Colégio 24 de março, desde 1979, já ajudou muita gente a mudar de vida e entrar para a área da saúde. Aqui você tem diversos cursos técnicos em estética, em enfermagem, cuidados de idoso, agente de saúde, entre outros. Curso de radiologia. Olha, você vai se tornar um técnico qualificado em radiologia e tem diversas áreas de atuação. Saúde, veterinário, odontologia, industrial, forense. Você vai se tornar um profissional qualificado. Aqui você vai ter estágio garantido em todos os cursos, laboratórios próprios e olha, muita gente já está trabalhando. Mais um depoimento. Iniciei no colégio 24 de março, no comecinho do ano passado. Comecei atendendo a domicílio as minhas clientes. Hoje já tenho a minha própria clínica de estética e estou contratando mais dois alunos daqui do colégio. Várias unidades. Tem em Telagos, tem em Santo Amaro, tem em Pinheiros e tem em São Bernardo do Campo. Sempre próximo a metrô, ônibus e trem. Conheça mais acessando o site. Aqui é colégio 24 de março. Ensinando gente a cuidar de gente.